Olá, eu sou o Davidal, do projeto Bordadeiras Nômades, e no vídeo de hoje nós vamos aprender a fazer este ramo aqui. Neste ramo, nós vamos utilizar quatro pontos. Nós vamos utilizar o ponto folha nas folhas, nas pétalas da flor, na pétala da outra flor, e em todas as folhas. Será apenas o ponto folha. Nos cabos, o ponto haste, e no meio da flor, no francês. Nesta flor aqui, a borda da flor será com um ponto caseado. Quatro pontinhos. E vai estar pronto o raminho pra você. O fio que utilizei aqui, é este fio. O Cleia 125, de novelinho, usei nas flores, usei o azul e o rosa nessa flor. E para as folhas, usei o fio de miada, com apenas três fios na agulha. Usei a agulha número 6, e o tecido que estou usando aqui é o gudão cru. O risco, o risco, vai estar logo abaixo do vídeo, o link, onde leva vocês para a pasta, onde estão os riscos dos vídeos que coloco aqui. Alguns já foram colocados lá. O que não encontrar lá, você pode procurar na comunidade do canal, ou na nossa página, Bordadeiras Nômades, no Facebook. Porque é agora que eu estou começando a colocar o link abaixo do vídeo, para ficar mais fácil para as pessoas que não estavam encontrando a comunidade. Ok? Então, vamos bordar? Vamos lá, colorir a vida? Aqui, nós vamos entrar com o nosso fio. Para prender, né? O fio. Vamos sair aqui na ponta, ó. Nós vamos fazer aqui da mesma forma que foi feito aqui. O ponto caseado. Sai o fio sempre por baixo da agulha. Ó, dessa forma. Como nós moramos Na beira da rua, barulho de caminhão Carro Moto Gato, cachorro, tudo é normal Viu pessoal? Para quem está chegando agora no nosso canal e não sabe O nosso projeto é o Bordadeiras Nômades Nós moramos em uma casinha de lata Que é uma Kombi 87 Então na rua Dificilmente se consegue silêncio Seu ponto vai ficando Dessa forma aqui Você vem descendo Acompanhando o risco E aí Até o finalzinho A gente vem caseando Vai diminuindo Para encerrar Nós vamos para o avesso Do lado de fora do ponto E vai ficar assim Como se a pétala estivesse viradinha para cima Ok? Estas pétalas aqui Foram feitas da mesma forma Que fizemos essa Que é a que nós vamos fazer aqui 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 Como o fio já está no avesso Porque já vinha caminhando com as pétalas Nós vamos sair com ele para o direito Aqui Bem aqui Para fazer um risco assim No meio da pétala com o fio Saímos lá embaixo E vamos entrar aqui na ponta Vamos voltar aqui do ladinho Ó Onde está a nossa agulha Vamos cruzar por cima do risco Até mais ou menos o meio da pétala E sair novamente do outro lado Assim Agora Nós vamos cruzar para o outro lado E o processo vai ser esse Você vai trabalhar De um lado do fio Quando o seu fio está deste lado Você vai entrar do lado de cá Sempre o lado contrário Onde está o fio Aqui Eu estou usando o Cleia 125 Que é esses rolinhos aqui O Cleia 125 Estou usando uma agulha Número 6 Para trabalhar nesta flor Este ponto Não tem mistério É de um lado Do outro O fio está do lado de lá Você vai fazer do lado de cá Não tem como se perder E assim vai fazer Até preencher Até preencher Toda a pétala Vai descendo E vai fazendo Até preencher Toda a pétala Eu vou Vou preenchendo aqui Quando estiver no finalzinho Eu volto Eu acho que já deu Para vocês entenderem Aqui ó Quando vamos chegando Ao finalzinho da pétala O processo continua o mesmo Até formar o finalzinho De um lado De um lado Dessa forma As pétalas da nossa flor Está pronta Né Agora Vai Falta o miolinho Aqui Aqui Nós vamos prender o fio No avesso Nada de nó Né Fica muito feio Fazer nó Para todo lado Então A gente prende Nos pontos Que já existe Para depois Vir para o direito Assim Aqui Nós vamos fazer Duas voltas E vamos descer Vamos fazer o nó francês O processo Sempre o mesmo Dá duas voltinhas Desce Volta Duas voltinhas Desce Se você quiser O nós em francês Mais alto Você pode dar Mais uma voltinha Você pode dar Três voltinhas Prontinho O miolinho da nossa flor Está pronta Aí nós vamos Para o avesso E vamos Prender O nosso fio E arrematar Da mesma Focô Da mesma forma Que nós fizemos Para iniciar A gente usa Os fios Que já tem Aqui Né E corta Agora Nós vamos fazer A folha Agora nós vamos Fazer a folhinha Aqui a folha O processo É o mesmo Da pétala Da flor A gente prende O fio Tô Tô usando Tô usando Três fios De miada Quando eu falo Miada Pra que vocês Saibam O que que é Né É este material Aqui É o Fio de miada Ele vem Com seis Fios A gente Parte Usa três Prendi Aí venho Aqui na ponta Calculo mais ou menos Um meio da folha Entro com a minha agulha Volto lá Do ladinho E assim venho Descendo Observe que aqui Eu não precisei Colocar O fio Pra dar o meio Eu tenho um risco Então eu vou utilizar Esse risco Pra trabalhar E assim venho Algumas meninas dizem que tem dificuldade na folha Então, pegue um paninho, risque várias folhinhas Faça um galho só com folhinhas e treine Faça bastante folhinha Depois você não vai ter mais dificuldade O ponto folha é só lembrar Esquerda, direita, esquerda, direita Aí você faz um processo assim Esquerda, quer ver? Dessa forma, ó Esquerda Meio Direita Meio Esquerda Meio Direita Meio Se você gravar bem isso aí, olha só Você não erra Não tem como errar Você vai fazer a sua folhinha do início ao fim Bem bonitinha Assim a gente vai o tempo todo Ah, pra quem perguntou sobre o respeito do risco É o seguinte A Anne passa o risco pra mim com o lápis 6B Bem clarinho Depois ela passa Ela passa a canetinha fantasma por cima Pra poder fazer a foto do risco pra vocês Pra ficar bem nítido A canetinha fantasma Ela apaga com calor Então se você quiser riscar direto com a canetinha Também pode Você risca direto com a canetinha Depois do seu bordado pronto Você passa o secador de cabelo Ou passa o ferro no avesso do bordado E apaga E apaga Nossa folha fica assim Desta forma Bem definido o meio da folha Que aí não precisa colocar aquele fio aqui Definindo o meio Vocês observam O meio é bem definido Então fazendo assim não tem mistério Esquerda meio Direita meio Ou direita meio Esquerda meio Depende de que lado você tá vindo Pra arrematar o processo de sempre que eu ensino Vem nos fios que já existem Passa o seu E corta Desta forma Seu bordado fica sem fio e sem pontas Aqui temos a folha Agora nós vamos fazer o nosso cabinho Aqui no nosso cabinho Nós vamos usar os fios que temos aqui Pra prender o nosso fio Aqui a gente vem pro direito E aqui nós vamos fazer o ponto haste Você joga o fio para um lado Tanto faz Você jogar Para o lado esquerdo Como para o lado direito É o lado que você se adapta melhor Pega aqui embaixo Volta perto de onde está seu fio Perto Não onde está o fio Volta A mesma distância E sai Perto do início do fio Aqui a gente sai bem pertinho O processo é sempre esse A diferença é que você não sai Ó Às vezes a pessoa pensa que vai sair aqui ó No mesmo furinho do ponto Não O furinho do ponto está ali Você vai sair aqui do ladinho Ó Tá vendo Você sai do ladinho Que é pra fazer Essa quedinha Que o ponto dá Ó Vê esse meio trançadinho Que ele faz Então você que está chegando agora no canal Nosso canal Bordadeiras Nômades Viz ensinar Bordado livre Para quem quiser aprender E barulho nos nossos vídeos É normal Carro Criança gritando Cachorro latindo Porque nós moramos Na rua Nós moramos em uma Kombi E a Kombi fica estacionada E então os barulhos da rua É normal Terminado ali ó A gente aproveita aqui Arrematou Cortou E o nosso ramo Vai ficar assim ó Eu espero que vocês gostem Comentem Compartilhem Não esqueça de deixar um comentáriozinho Que seja um ponto Uma vírgula Um coraçãozinho Porque isso é importante Para que o Youtube Entenda que o vídeo é bom E que outras pessoas Podem aprender com ele Tá bom? Beijo no coração de vocês Vamos então Colorir a vida